Oi, gurinhas! Tudo bem com vocês? Voltamos para mais um vídeo nesse canal. E hoje eu estou fazendo a introdução desse vídeo sem maquiagem, sem nada, com cara limpa, até com o meu cabelo aqui que tá meio de bruxinha, porque eu prendi, porque de fato eu não ia gravar essa maquiagem. Eu tenho um compromisso, eu vou ter que sair, então eu vou fazer uma maquiagenzinha bem básica, que eu uso pro dia a dia, pra dar aquela tapada nas olheiras, nas manchinhas, pra dar uma ajeitadinha. Não usando muita coisa, porque com este calor realmente fica bem complicado a gente botar muita maquiagem. E eu não ia gravar, então eu pensei assim, ai, por que não, né? Eu vou compartilhar com elas até porque tu também precisa aí, às vezes, de uma maquiagenzinha bem basiquinha pra dar uma saída e não sair de cara totalmente lavada, porque a gente não precisa mostrar pra ninguém na vida que além de calor, a gente também passa vergonha e a cara lavada. Então chega de blá, blá, blá e vamos começar logo esse tutorial, vou mostrar pra vocês tudinho passo a passo de como eu faço. Já estou com a minha pele limpa e hidratada, já passei tônico também, eu não consigo não passar tônico neste calor. Aliás, gente, mentira, tá? Eu não consigo não passar tônico de modo geral. Mas eu passei o tônico já faz acho que um minutinho e já tô suando de novo e o ar-condicionado está ligado. Meu Deus do céu! Mas tudo bem. Gente, vou começar a maquiagem usando uma bruma, eu gosto muito dessa bruma aqui, é da Bruna Tavares, tá? Então eu aplico assim, ó. Ela é uma bruma hidratante, ela não substitui o hidratante, mas ela ajuda muito, assim, a refrescar, ajudar na durabilidade da maquiagem, ajuda também depois no processo, conforme você tá fazendo a maquiagem. Se você quer durabilidade, você vai precisar usar quantidade e pó. Pó é o que mais vai segurar a oleosidade, tá? Então pra tirar aquele efeito de muito pó, aquela coisa de cara de parede, de massa corrida, que fica o ó, eu também não gosto. A bruma ajuda bastante. Então tenha uma bruma de qualidade e eu recomendo muito essa da Bruna Tavares, que eu adoro. Depois que a bruma secou, eu vou pra base. Gente, vou confessar pra vocês que eu não estou usando muito primer. Motivo? Os meus poros, eles se mantêm dilatados no calor, não tem o que fazer. As poros de todo mundo, né, gente? O negócio fica complicado. E não me incomoda a ponto de, ai, vou passar primer porque eu não suporto o poro tão dilatado desse jeito. Não tem o que fazer. Então, se eu passar primer, vai durar um, dois, três, sabe? Minutos? Mentira. Vai durar um pouquinho mais, vai durar uma hora ali, mas daqui a pouco já vai estar aparecendo. Como eu sei que eu vou ficar muito mais tempo maquiada, como eu sei que eu vou ficar muito mais tempo na rua, eu não vou usar. Porém, se você gosta e você acredita que o primer vai te ajudar na fixação da sua maquiagem, você utiliza, tá? Eu não uso porque, conforme a técnica, a gente sabe que o primer, ele é um produto que ele precisa entrar no poro para que ele funcione. Ele tá ali pra nivelar, né? Alguns primers, eles se denominam como primer fixador, mas a gente sabe que na prática não funciona tão bem assim como fixador. Ele serve mais realmente pra nivelar tudo certinho. Então, você usa o primer aí, vou deixar você usar conforme você quer, tá? Não tem problema nenhum aqui. Aqui pra mim é bem tranquilo, se você quiser usar, se não quiser. E eu vou molhar aqui a minha esponjinha com a bruma, porém, pode ser com água, é porque eu esqueci de umedecer ela, tá suja do tutorial que eu fiz ontem, desculpa. Esqueci de molhar ela, então eu vou só umedecer. E boto direto assim na esponja, ó. Não gosto muito de botar direto na esponja, tá? Prefiro botar direto no rosto. Mas hoje eu vou botar aqui porque eu não quero me sujar e pra ser mais rápido também. Às vezes quando eu tô botando no... Vocês não veem, né? Porque no vídeo, nos vídeos rapidinhos, as partes da... As vídeo cacetadas que acontecem, eu corto tudo. Mas, gente, já cansei de tá filmando o tutorial e nessa de botar a base assim direto no rosto, cair na minha roupa e me sujar toda. E como eu estou de preto, eu não quero me sujar. Ó, nossa, eu amo. Gente, tô usando a base Time Wise e eu tô usando a N190. N190. Apesar de eu estar um pouco bronzeada... Eu sei que é um pouco, tá, gente? Você não precisa estar jogando na minha cara. Eu sei que eu tô bem iludida com o meu bronze, que ele não existe. Até porque a base nem precisou ainda ser trocada. Estou humilhada. O sol está me humilhando. Mas, sigo aqui convicta de que esse ano, esse ano, vem o bronze. Pronto, base aplicada. Eu já estou suando. Mas não tenho o que fazer. Agora a gente vai pra parte do contorno. Eu aplico o contorno antes mesmo de fazer a aplicação de qualquer pó pra selar, tá? E eu não vou usar corretivo. No meu dia a dia, eu não costumo usar corretivo, não. Então, eu vou vir aqui, ó, com esse tonzinho mais claro da paleta da Boca Rosa. E vou aplicar pra fazer só um contorno aqui. Não tão de leve, porque eu não gosto muito de contorno leve. Eu acho que eu prefiro um contorno bem direitinho, sabe? Não aquele contorno que quase não aparece. Eu gosto de um contorno que dê pra ver que eu estou contornada. Ah, pelo amor de Deus, né? Vou ficar aqui 20 minutos fazendo essa maquiagem pra ninguém perceber que eu tô maquiada. Mas vão se respeitar. Eu trabalho com beleza. Como tá no verão, eu gosto de um efeito de maçã de rosto com corzinha de saúde, tá? Então, o que que eu faço? Eu gosto bastante de pegar um blush. Vou usar esse aqui, ó, que é o Malibu, da Bruna Tavares. E esse tonzinho do contorno da Boca Rosa, que é um tonzinho mais bronzeado, sabe? Então, eu pego um pouquinho do blush e um pouquinho do bronze pra dar uma misturadinha. Tiro. Esse pincel que eu tô usando é o A102 da Yans. Acho que é assim que fala. Dou um sorrisinho e taco na maçã aqui pra trazer uma corzinha de saúde bronzeada. Eita, assim, chinelada. Ela veio. Ó. Eu passo... Não se preocupem, tá? Ficou marcado ali, mas como eu vou usar pó... Pó vem corrigindo muita coisa. Eita. Coisa boa. E eu não passo... A galera gosta de passar no nariz. Eu não passo, tá? Porque nariz vermelho... É... Não gosto muito. Vou usar pó agora. O pó que eu vou usar é o translusto da Mary Kay. E eu gosto, neste calor, eu preciso selar bastante a pele pra não derreter. Mesmo acaba derretendo com o passar do tempo, mas a gente tenta segurar fazendo o melhor que a gente pode. E eu pego com a esponjinha. Essa esponjinha não tem marca, ó, gente. Mas qualquer esponjinha aí, pega uma quantidade muito boa. E vou aplicando, assim, em todos os pontos onde eu não usei nenhum produto em pó. Por quê? Porque ali é onde tá selado... Ali é onde foi aplicado o contorno e o blush, já está selado. Porque contorno e blush são produtos em pó. Então eu vou passando no restante, ó. Eita, vamos sujar tudo. Ó, já tô toda. Empolguei. Esqueci. Devia ter botado a blusa depois. E eu, a minha maquiagem acaba abrindo bastante no queixo e no buço com o calor, tá? Então eu... Eu passo bastante, sem dó. Não vou usar sombra. Então, vem com o pó na pálpebra também. Pelo amor de Deus. O que que a gente não passa nessa vida? Olha, esta humilhação eu não precisava estar passando. Fiz a aplicação, ficou um tempinho aqui na minha pele, cerca de um minutinho. Vou vir com um pincel de pó agora e vou varrendo tudo isso aqui. Gente, quanto mais tempo ficar, mais selado vai estar a tua pele, tá? Como eu tô com um pouquinho de pressa, não vai dar muito tempo de eu ficar muito aqui com o pó. Cozinhando na pele. Mas, ó, a gente tira e fica tudo ok já. Sem problema nenhum. Pronto, tudo seladinho. Agora eu vou vir com a bruma novamente e vou aplicar aqui, ó. E agora eu deixo secar sem fazer expressões, tá? Isso é muito importante. Se você ficar fazendo muita expressão facial, vai marcar, vai criar vincos e daí não é interessante. Então fica bem paradinho, espera secar. Vou esperar secar aqui nos bastidores e já volto pra gente concluir a maquiagem. Pele sequinha e agora eu vou fazer a correção da minha sobrancelha. Eu não consigo sair sem corrigir a sobrancelha porque eu tenho uma falha bem grande aqui nessa parte, ó. Onde só aparece a micropigmentação. Isso aqui não tem pelo, tá? Praticamente não tem. Tem uns pinguinhos de nada. E aqui até que ela é boazinha, mas eu gosto de preencher. E eu uso essa pastinha aqui da Vizela na cor marrom claro. Pega com o pincelzinho, esse pincel chanfrado da Mary Kay. Meu já tá até sujo, que eu uso todo dia. E vou preencher. Como é pro dia a dia, eu venho preenchendo aonde estão as falhas. Eu não faço aquele desenho todo que eu faria pra um vídeo tutorial, por exemplo. Então, ó. Vendo as falhas. E eu gosto dessa pastinha porque como ela tem essa textura de pastinha mesmo, dá uma segurada legal nos pelos. E o meu pelo, gente, ele cai demais. Ele é aquele pelinho arriado, sabe? Desanimado da vida. Ele é longo, mas ele é caído. Então, por mais que eu vá, faça o designer e corte, sabe aquele excesso que cai? Não adianta. Minha sobrancelha fica sempre escabelada. E eu não gosto. Então, eu venho aqui, ó. Aplico. E pra mim já é o suficiente, tá? Nada muito, mas faz bastante diferença, olha. Comparando uma com a outra. Hoje eu não vou fazer aplicação de nenhum tipo de sombra, nada na minha pálpebra. Só máscara de cílios mesmo. E eu vou dar uma curvadinha aqui, ó, com o Curvex. Pra você que nunca usou Curvex, gente, é bem simples, tá? Encosta essa partezinha aqui, ó, na tua pálpebra móvel. Dá uma leve pressionadinha pros cílios. Dá uma subida ali, ó. Daí você, com o espelhinho mais pra baixo, você tá enxergando a sua pelezinha. Então, não tem, não corre o risco de você pressionar, machucar. Então, ó, dá uma apertadinha. Percebeu que não pegou nenhuma pele? Pressiona. Eu gosto de segurar por uns 10 segundinhos. E depois vou de máscara de cílios. Hoje vou usar essa aqui, que é a Lash Intensity, da Mary Kay. Vou aplicar não muitas camadas e vou aplicar só nos cílios de cima, tá? Ela não é a prova d'água e os meus cílios de baixo, eles são bem longos. Se eu aplico máscara nos cílios de baixo e a máscara não ser na prova d'água, pelos cílios encostar na pele, fica carimbando o dia todo. E com esse calor, daí não, não... É complicado, né? Tem vezes que você espera o milagre do produto e o milagre não existe. Você tem que ter o bom senso na hora de usar. Então, se você sabe que o seu cílios carimba na parte de baixo, evita usar máscara ali ou evita alongar tanto ele. Porque com o calor a gente não consegue controlar muita coisa. Nem o melhor, 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 o produto, por mais a prova d'água, enfim, que existe, vai segurar. Afinal de contas, suor não é só água, né? Olha o buço suando, gente. É difícil. É difícil. Mas não é só aí que acontece, viu? Ó, pega um pouquinho mais de pó. Vou passar aqui. E segura mais um pouco. É bom que isso aconteça e eu mostrar pra vocês, pra que vocês saibam que a maquiagem, ela vai te auxiliar em muita coisa. Mas a maquiagem não é um milagre, né? Então, existem coisas que não controlam. Realmente, no verão, pra quem faz maquiagem, se torna um pouco mais complicado. Por mais que você tenha produto a prova d'água, como eu falei anteriormente, produto a prova d'água, ele não é a prova de calor, não é a prova de suor, desculpa. No suor não tem só água, existem várias coisas. Então, isso acaba abrindo a sua maquiagem. Algumas pessoas têm mais tendência do que a outra. Então, é como você pensar em uma pessoa que é intolerante à lactose. Se você é intolerante à lactose, você não pode tomar ou comer nada que tenha lactose. Mas existem pessoas, que são pessoas assim como você, que não são intolerantes à lactose. Então, podem consumir tudo quanto é coisa aí com lactose, que não tem nenhum tipo de reação. Por quê? Porque pessoas são diferentes. Então, você vai ter uma reação que a outra pessoa não vai ter. E os produtos de maquiagem também é a mesma coisa. Às vezes, eu recebo, ai, mãe, a base tal abre na minha pele. O lápis tal escorre no meu olho. Não sei o que não acontece. Isso acontece isso comigo. Porque você é uma pessoa diferente de mim. Então, você tem que juntar aí tudo o que você aprende na internet, nos seus cursos. Tudo o que você acaba aprendendo ao longo da sua caminhada. E levar sempre em consideração o seu histórico. E lembrar que você é uma pessoa única. O que acontece na sua pele pode não acontecer na pele de outras pessoas. E isso é muito importante, tá? Então, só queria dizer isso pra vocês. Aproveitar essa deixa aqui desse suor no buço. E, gente, ó, não vou tirar a base do meu lábio. Vou vir com esse aqui, ó, que é o bastão da Mary Cade. De blush. Eu faço muito isso no meu dia a dia, tá? Eu pego esse bastão e aplico aqui, ó. Porque ele dá uma cor bem de lábio mesmo. Uma coisa super natural, sabe? Isso que eu uso é na cor Malve. Que dá esse tonzinho que eu amo. Acho lindo. E a maquiagem é essa que eu uso no meu dia a dia. Com alguns truquezinhos aí que talvez eu não tenha trazido pra vocês. Esse do bastão no lábio, por exemplo. Falando um pouquinho pra vocês referente ao calor também. Pra que você leve em consideração tudo isso que eu disse. E não fique frustrada porque a sua maquiagem acontece isso ou aquilo no calor. Todas nós estamos passando por isso. Não é porque tá fazendo calor. Não é porque daqui a pouco vai tá fazendo frio. A gente tá reclamando hoje de calor. Daqui a alguns dias a gente vai tá reclamando do frio. Não é porque mudaram as estações que a gente vai deixar de usar a maquiagem. A gente se adapta aí. A gente passa os perrengues que tem que passar. Mas a gente vai se adaptando. E eu queria mostrar muito essa maquiagem pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Na verdade eu queria mostrar muito essa maquiagem pra vocês. Bem na real não era o meu plano mostrar hoje. Eu ia mostrar um pouco mais pra frente. Mas eu dei uma otimizada aí. Pra aproveitar que eu vou ter que dar uma saídinha. E tô gravando aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Então se você gostou dessa proposta de maquiagem. Esses truquinhos. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrita. E também deixa o comentário aqui. Com uma sugestão dos próximos vídeos que você quer ver nesse canal. Certo? Então um beijo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.